Fala meus pupinos, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, tô aqui me preparando porque eu vou invadir o Senai e Tulu Bolonha fazendo uma novidade muito legal pra vocês que é o nosso Talk Show Senai e eu preciso muito que vocês estejam presentes nessa inauguração muito legal desse Talk Show então fique ligado aí nas redes sociais do Senai que vai estar falando tudinho pra você o que vai acontecer ó, então deixa eu já ir embora porque na verdade eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, cara não sei o que que é Tchau